ela não pode me vêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Ela quer me dar, não é possível ela quer me dar, não é possível ela quer me dar, não é possível ela tá jogando na minha cara, tá jogando na minha cara safada ela quer me dar, não é possível elaesta jogando na minha cara ta jogando na minha cara safada Compasizinho, jim здесь, cê na mão ela joga por soca, 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 por cê dá pra cima e pra baixo Vai pirã, vem pirã, vai pirã, vai pirã, vai pirã Vai dá a buceta senão tua panha Vai piramha, vai piramha, vai piramha, daionn, vai piramha harổi vai piramha vai randomized Vê pinamha, dai ponce na sua planha Potok potok, potok no bucetão Vai me dando xerica, dando xerica, dando xericado Vai me dando xerica, nas minhas cara Vai me dando xerica da xerica da xerica do xerica Ela quer me dar, não é possível Ela quer me dar, não é possível Ela tá jogando na minha cara Tá jogando na minha cara Safada Ela quer me dar, não é possível Ela quer me dar, não é possível Ela tá jogando na minha cara Tá jogando na minha cara Safada Com baseado de vez Cê na mão, ela soca Soca, soca, soca Soca, soca Soca, soca Soca, soca Potoc, potoc, potoc no bocetão Vai me dando xericado 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 Safada Canal Funk Pra mim você é o mais pica danado Obrigado